Em 83, bairro Bouganville, Contágio, Minas Gerais, o denunciado Tiago Cecílio, movido pelo consciente intento de matar, Mãe Luiz Necande, e com os manejos de instrumentos perto do cortante, cortante e contundente, efetuou diversos e potentes golpes contra a senhora Marta Aparecida Cecília. Sua mãe e a habitante da outra moradia estruturada no mesmo preciclário móvel, vocacionando-se, então, as múltiplas lesões corporais discriminadas no relatório de necropos, encartada com a condição das falecidas por 167 em cadeia investigatória, e o incriminante poli-traumatismo, perco, cortante, cortante, contudo, constitutivo de causa eficiente da morte de uma humanidade perdida, de modo a ver o incriminado, pois, executado e consumado contra a mulher, por razões da condição de sexo feminino, envolvente de violência doméstica e familiar, e delízo de homicídio. Ressalto o apanhado que é processual, que é o privado da existência da senhora Marta Aparecida Cecília, Cecília, desculpem, pelo teatro Cecília, citado por fruto e motivação, com substanciada no fato de ter a vítima poucos meses antes do seu assassinato e após visitar em Piranga, Minha Gerardo, o policiado, a mulher dele, Diana Rodrigues, e o recém-nascido descendente do casal, partilhado em Miro de Gelo Maternal, com o pai daquela jovem, a preocupante suspensa que estivesse no reputado envolvido no tráfico de substâncias endorpecentes na referida cidade, o que levou o sogro Tiago Cecília a recomendar à própria filha que a minha marido regressasse a viver em contagem e em desdobramento, semana depois, o retorno dos consórcios a essa urbe, veio a fulminar em sua separação com a consequente volta de Diana Rodrigues, em companhia de seu bebê, ao convívio parental em Goiânia, no estado de Goiás. Notadamente, a base dos autos, um procedimento inquisitivo que o denunciava, o Tiago Cecília, apoditizar de morosos e múltiplos golpes, contra o qual o variado do corpo do ofendimento, Marta Aparecida e Cecília, normalmente, contra o trânsito e a face, faturando-lhes os ossos desfigurados, bem como o computóra, que se prendendo vários arcos costais, sujeitou-a com um intenso golo, agudo e desmedido para o espírito físico, de maneira a ver se concretizado na execução do consumado homicídio ou atribuído à aplicação do meio e crué. Outro assim, arrima-se nos autos do inquérito policial, que o denunciado, o Tiago Cecília, previamente, ao votar o importínio do ataque publicizado e definido a senhora Marta Aparecida e Cecília, premeditado e dissimuladamente, atraiu o interior da casa por ele habitada, a manifestar falsa pretensão de que ali, se reservadamente conversasse, assomando-se que, naquele mesmo ambiente, o implicado com facilidade, terminou por surpreender a desprevenida vítima, de forma a ter escondidurado na dinâmica do empreendimento do imputado assassino, o emprego de recurso ápico, no mínimo, a dificultar a defesa do ofendido. Por derradeiro, sustenta-se que no arcabouço provatório prepossessual, posteriormente, a determina da vítima, o denunciado, decapitou-lhe o corpo, elicerou, produziu no veículo Fiat Barriang, provido nas placas. G.Y.B. 9523, contado em Minas Gerais, e, provavelmente, na manhã do dia subsequente ao exercício, transportou até a mata existente no parque do Céu, contado nos limites desse município, ambiente em que muitas veias atingiu, enfim, escondendo, de modo a haver imputado, assim, executado e consumado, crime de destruição ou ocupação de cadáver. Desta arte por ter denunciado, executado e consumado contra a mulher, com razões da condição do sexo feminino, ambiente de violência, conflito e familiar, delito de homicídio, clarificadamente circunstanciado, ademais, tanto por motivo útil, quanto pelos empregos do meio cruel, de recurso a atingir da defesa da vítima, bem como executado e consumado, crime de destruição ou ocupação de cadáver, e condutas reprovadas pelo artigo 151, parágrafo do segundo, inciso 2, 3, 4, 5, e segundo a 1, e pelo artigo 211, ambos os fóruns do penal, é que é o Ministério Público do Estado de Minas Gerais, a vossa excelência que seja receita essa denúncia, que seja citado e denunciado por apresentação de escrita, peça de defesa prévia, que em audiência de instrução, sejam atingidos a ser terminados abaixo da rola, abaixo da rola, bem como interrogado ou denunciado, em que, cumpridas todas as formalidades devido ao processo legal, como se sustentam o impulso na iras das sanções combinadas nos artigos referidos, para que seja levado a julgamento perante o Tribunal do Júri Popular, e aqui estamos, então, para o tal finalidade, dando início ao nosso trabalho, com... Obrigada. A falta de ar, mas é de sede não, tá, gente? É de falta de ar mesmo. Quem está tendo aula e comido já está acostumado. Passamos, então, a palavra à acusação pelo tempo de cinco minutos para as suas exposições iniciais. Boa noite a todos. Primeiramente, eu gostaria, em nome dessa promotoria, externar meus cumprimentos à Sra. Excelentíssima Juíza, aos nossos colegas da Defensoria, também aos nossos queridos jurados, e a todos os presentes aqui nessa noite, eu... Pois bem, senhores, pela existência de indícios de autoria de homicídio doloso, consumado e por condutas reprovadas pelo Código Penal, o Ministério Público do Estado de Minas Gerais solicita, diante dos inclusos autos deste processo, pedido pela excelentíssima juíza, que o réu, Tiago Cecílio, seja pronunciado e debidamente qualificado, sendo penalmente imputável e ainda, de maneira respeitosa e cordial, solicitamos também que o acusado seja, em julgamento perante o Tribunal do Júri da Comarca de Contagem, ou seja, aqui, nesta noite, condenado pelos crimes de homicídio com as qualificadoras de motivo fútil, meio cruel, com recurso que impeça a defesa, ocultação de cadáver e feminicídio, presentes nos artigos 121 e 211 do Código Penal. Senhores jurados, Tiago Cecílio, o acusado, movido pela consciente intenção de matar, praticou, de acordo com a denúncia datada do dia 21 de janeiro de 2016, crime de homicídio doloso contra a sua própria mãe, Marta Aparecida Cecílio, seguido de destruição e ocultação de cadáver. E vejam bem, senhores jurados, essa promotoria realizou diversas buscas por motivos plausíveis para poder se matar a própria mãe, mas nós não encontramos, só que, infelizmente, Tiago encontrou. Ele não mediu esforços para poder ceifar a vida daquela que sempre lhe amou e ainda fazer isso com requintes de crueldade. E todos nós, todos nós, conhecemos o valor de uma mãe. Nós sabemos que uma mãe é aquela que dá a vida ao seu filho e até a sua vida adulta lhe cria e lhe educa dando todo o amor e carinho. É aquela que oferece amor verdadeiro em todos os momentos e que nos momentos mais difíceis de nossas vidas está lá, nos apoiando, nos confortando e não sai do nosso lado de maneira nenhuma. Só que Tiago, o acusado, esse homem, ele, por um motivo fútil, e de maneira extremamente banal, ele mostrou toda a sua brutalidade ao encontrar motivos para assassinar sua própria mãe. Tiago foi capaz de tirar a vida da única pessoa neste mundo que sempre foi capaz de dar a vida por ele. Ele foi capaz de tirar a vida de sua própria mãe. E em que condições um cidadão que comete um crime de tamanha brutalidade merece permanecer livre e sair impune? Se Tiago foi capaz de fazer isso com a sua própria mãe, o que ele não faria com a sua esposa ou até mesmo com o seu filho, que ainda criança estava ali sob os cuidados do casal? Seus jurados, os autos desse processo mostram que o acusado sempre esteve em plenas condições de suas faculdades mentais. E todos os fatos, todos os depoimentos, todas as investigações mostram claramente que Tiago foi capaz de matar a sua própria mãe, a única pessoa neste mundo que sempre quis o seu bem, que indiscutivelmente sempre um amor, que indiscutivelmente sempre deu a vida por ele, que indiscutivelmente fez o máximo para poder cuidar dele. A mãe de Tiago estava receosa de que o filho estivesse envolvido com o tráfico de drogas e o chamou para morar novamente próximo a ela em uma casa que ela mesma construiu no terreno onde morava para ter o filho por perto e poder cuidar do filho que já casado ela só queria o bem dele. Então, senhor jurado, Tiago foi o autor desse crime tão repugnado e ele precisa pagar por essa barbaridade. Sim, senhor. Excelência, qual o seu nome? Claro. Gostaria de pedir aos membros do Ministério Público e da Defesa que ao início da sua fala digam seus nomes para que possam ser avaliados. A atuação já tem 50 segundos para encerrar a fala. Passa então a fala agora para a Defesa. Boa noite, meu nome é Rogério. Boa noite, excelentíssimo juiz-presidente. Boa noite aos nossos jurados. Agradeço a cada um de vocês. Boa noite à nossa promotoria e boa noite até mais. Vou contar para vocês, jurados, realmente a vida de Tiago Cecílio, uma pessoa que sofreu vários traumas psicológicos desde o seu nascimento até a sua vida adulta. Tiago Cecílio foi consertado de uma relação de Marta com o próprio primo. e Marta não teve coragem de contar esse caso para a família. Marta então queria Tiago Cecílio ser uma figura paterna. Tiago não tem pai, Tiago fica a Deus da Arar sem um pai e com uma mãe psicotizante em cima dele o tempo todo. Aos 5 anos de idade, Marta sai para trabalhar e deixa Tiago com o seu próprio contínuo. Tiago começa a sofrer abuso sexual desse tio seu e uma criança quando sofre um abuso sexual na infância gera graves incalculáveis na sua formação traz traumas psicológicos incalculáveis. Você, jurados, consegue imaginar um trauma que essa criança que essa criança sofreu após esse abuso sexual? E não basta só isso. Tiago Cecílio na adolescência tem o seu primeiro contato com o uso de drogas começa a fumar maconha e tem uma alta capacidade de matar neurônios e gerar doenças psiquiálogas e Tiago não fica só na maconha começa a cheirar cocaína e tem um alto poder destruidor de neurônios e não basta só isso. Tiago segue a vida conhece Dayana sua esposa tem um filho e vão morar em Piranga Minas Gerais para sair das asas da sua mãe uma mãe psicotizante uma mãe que sempre está em cima que é o filho nas asas dela acha que é uma extensão do próprio corpo e Tiago tenta romper esse vínculo com a mãe Tiago vai para Piranga a mãe Marta como uma mãe psicotizante vai atrás de Tiago para tentar deixar o Tiago debaixo das asas novamente chegando em Piranga Tiago Marta não consegue fazer com que Tiago retorne para para contagem para voltar para suas asas e Marta fica assim triste decepcionada porque ela está acostumada com que Tiago ficasse suas asas manipulou Tiago a vida toda porque depois do estupro Marta simplesmente abafou o caso e Marta fica sem saber o que e entra em contato com o pai de Daiane e o pai de Daiane fica sabendo daquela situação Marta começa a comentar que Tiago estava usando estava no tráfico de drogas o avô como avô presente um pai presente na vida de Marta fica bastante preocupado e entra em contato com o Tiago e faz com que ele retorne para a contagem chegando em contagem o avô de Tiago simplesmente pega o avô de Daiane simplesmente pega Daiane e seu neto e voltam para Goiânia em Goiás e tiram aquilo que Tiago conhece como família como um vínculo porque ele queria manter aquele vínculo que ele não teve mas manter aquele aquele lance de família de um vínculo afetivo em Marta simplesmente arranca essa oportunidade que Tiago que Tiago pensava acontecendo todos esses fatos Tiago uma mente psicotizante um psicótico começa a ficar triste fica começa 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 a ficar triste é sem aquela situação de perder o filho a esposa e um dia Marta surpreende o Tiago para uma conversa até que acontece o assassinato e Marta Tiago oculta o cadáver arranca o coração e come o próprio cérebro da mãe e fica uma pergunta para os jurados uma pessoa que mata uma mãe com tamanha crueldade arranca o coração como o cérebro essa pessoa é normal essa pessoa é uma pessoa que tem que ser julgada como uma pessoa normal seus jurados nós passamos agora então ao momento dos debates começando pela atuação pelo prazo de seis minutos e a cena de presença existe e a situação por três minutos gente alguém mais vai sair a saída está está prejudicando aqui a apresentação vamos sair aí por favor então pessoal primeiro segundo período eu vou fazer a chamada no final a professora está dando a matéria a gente vai sair a gente sai logo porque quando ele estoura ele começa a trabalhar a gente vê aqui a gente que vocês sabem o que fala né melhor a gente então vamos a lista de novo a mas só se levantar a mão que não assilou a lista do 10 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 vou aproveitar o terceiro período a gente fica aqui até acabar tá depois a gente desce e tem a aula normalmente então vamos retomar o silêncio anterior para dar continuidade ao trabalho a lista pode seguir em silêncio não precisa parar para isso não vamos sentar manter o foco aqui como eu ia dizendo agora terão início os debates com 3 minutos para cada parte seguidos de réplica e tréplica vamos lá vamos lá pessoal peço por gentileza a colaboração de todos está concedida a palavra ao município boa noite boa noite boa noite novos jurados boa noite colegas da professoria pública gostaria de citar os nossos colegas da professoria pública dizem que tiago foi um rapaz sem pai então subentende-se que nesse momento então a senhora Marta além de mãe representava também o pai representava a figura do pai na casa deles ou seja além de assassinar a mãe ele teve capacidade de assassinar aquela que representava o pai na casa ou seja mostra a brutalidade dessa pessoa essa pessoa está no meio social nosso imagina uma pessoa dessa ele tinha filho também imagina como que a gente chega para o filho dele e não dá um exemplo para o filho dele se ele não for condenado o filho dele já vai crescer sabendo a impunidade das nossas normas brasileiras se ele não for condenado novos jurados então eu peço que os senhores imaginem também uma mãe que foi atrás de vocês lá em Piranga na cidade anterior porque descobriu que o filho estava envolvido em drogas a Defensoria Pública fala que a mãe estava muito presente estava correndo muito atrás do filho isso mostra um sinal de acolhedora de preocupada com o desenvolvimento do seu filho ele realmente estava mexendo com drogas assim como a Defensoria Pública falou ele realmente estava mexendo com drogas e aí a mãe preocupada com isso com a situação do seu filho ela vai atrás dele tentar convencer ele trazer ele para contar novamente que ela havia construído uma casa no mesmo lote ou seja ela queria o bem do seu filho então chega um momento que Tiago resolve a assassina da sua mãe porque olha o motivo gente olha o motivo esse novo jurado ele acreditava que a mãe era responsável pelo termo do seu casamento ou seja então vamos supor que a mãe de vocês é responsável pelo termo do seu casamento e vocês vão lá além de assassinar decapita a sua mãe tira as vísceras dela abre um rasgo um pólix daqui até aqui ou seja e depois leva ainda para um mato ou seja então algo extremamente brutal e nós não estamos falando disso é algo subjetivo não nós temos a testemunha o senhor José Márcio nos informou e era conhecido da família de Tiago dos madrastos dele informou que viu ele próximo ao local que foi encontrado o corpo graças a ele que o corpo foi encontrado e ele relata ainda e ele relata ainda que a hora que viu o Tiago lá cumprimentou e eles são velhos conhecidos tá bom gente tá bom os senhores são velhos conhecidos Tiago o ignorou porque ele estava extremamente nervoso com o fato então mostra a brutalidade desse rapaz que ele não merece estar no meio nosso ele merece pagar pelo que ele fez e representar e dar exemplo para a sociedade em que nós estamos inserindo é excelente seu nome por gentileza Tiago Boa noite senhora juíza boa noite Floresta com a palavra de sua defesa para a réplica três minutos Floresta boa noite querido Júlio boa noite aos presentes bom nós aqui viemos defender infelizmente uma pessoa que é que para nós vamos tirando esse nós não estamos querendo justificar a inocência dele mas nós não queremos justificar a loucura ele é um sujeito psicótico e portanto um sujeito psicótico você acha que uma pessoa normal mata a mãe como o nosso nosso colega falou lápis daqui aqui tira as vistas tira o coração corta a cabeça pega pedaços do cérebro na própria casa diz que flita e come isso é uma pessoa normal para vocês? eu acho que não e dentro do complexo de castração que o Floresta defende ele classifica três tipos de pessoas o neurótico o psicótico e o perverso o perverso é aquele psicopata o neurótico é o que a maioria da população é os neurônios saudáveis isso é o que a maioria da população é mas existem os psicóticos que são loucos é o caso do Tiago ele é louco porque a gente não tem base científica para falar que ele é louco de nascença só que nós temos base científica para falar que durante a vida dele se tornou psicótico primeiramente ele foi abusado imagina uma criança abusada com cinco anos primeiro deve ter falado com a mãe e a mãe para esconder mais um fato da vida não falou com ninguém imagina a revolta que cresceu nesse menino uma mãe solteira que ele está lá noquele acolhedor sim a mãe psiquotizante ela é acolhedora só que a mãe psiquotizante ela é dominadora nesse complexo da castração do Édipo a figura da mãe não consegue desassociar a figura do Filho ou seja para ela ele é apenas uma extensão do corpo dela também para Tiago ela também é uma extensão do próprio corpo quando ele matou ela no meu cérebro é para fazer o que? tirar da mente dele todo o pensamento demoníaco triste que a vida dele toda passou ele não teve uma vida fácil tanto que ele cursou até o primeiro período de psicologia para tentar talvez a mente dele entender o que acontecia com a mente dele só que ele não conseguiu ficou desempregado e aí vocês acham que uma pessoa dessa é normal? ela é psicótica portanto uma pessoa psicótica ela não pode ser tratada como uma pessoa normal imagina esse sujeito na cadeia junto com outros detentos se ele fez isso com a mão o que ele vai fazer com os outros detentos? então nós queremos aqui afirmar na nossa defesa que ele precisa e retorna a palavra ao ministério para a tráfica para os três minutos boa noite meu nome é Alice César boa noite meus jurados a defesoria pública e aos presentes a defesoria ela fala de atos de Tiago como comer o cérebro eu já vou adiantar perguntando para a defesoria onde é que está escrito isso nesse processo nesse processo aqui com mais de 300 quase 400 pessoas eles falam da questão psíquica do sofrimento mental de Tiago Cecílio sendo que aqui no processo na página 387 381 nós temos aqui a conclusão da perícia que fala o seguinte compulsados todos os elementos disponíveis as peritas concluem por normais capacidades de entendimento e de determinação do periciando ao exame mental atual e em conexão com os fatos em tela do ponto de vista da psiquiatria forense então senhores está mais do que provado foi feito todo o exame existe toda uma tecnologia a ciência senhor jurado voltado para poder fazer o exame criminológico né psiquiátrico do opusado do réu desse monstro fazer o que ele fez com a mãe de matá-la porque foi com vontade porque ele foi muito cruel ao matá-la com vários golpes né com objetos percúrio cortantes ele abri-la arrancar seu coração arrancar suas vísceras decapitá-la então realmente normal não é uma situação normal não é uma situação normal mas falar que dentro dessa questão psicológica ele sofreu abuso quantas milhares de pessoas sofrem abuso todos os dias não são criadas pelos seus pais né as mães são pais e mães e ninguém faz isso os senhores conseguem se imaginar numa discussão com as mães dos senhores por um motivo seja ela qual for e de repente partir pra cima da mãe e agredir a mãe fazer uma coisa dessa com a mãe é uma coisa não ser livre é uma coisa que não tem lógica né no convívio de um ser humano com o outro de um filho com uma mãe que apenas cuidou dele a vida toda apenas fez o que foi melhor pra ele ou pelo menos ela acreditava né tá fazendo o intuito dela era exatamente do bem e não o intuito do mal assim como ele o fez com ela então quando a defesa fala a defesa quer inverter os papéis né a questão da moral dos bons costumes de pais para filhos e aí a gente então a segunda rodada de debate você vai falar para defesa por três minutos na sequência épica e esprete gostaria de fazer uma pergunta rápida e direta à promotoria você se falar com o Aldo que Tiago era uma pessoa normal uma pessoa comum quem que levaria uma pessoa normal comum a matar a própria mãe com a tamanha crueldade outra pergunta também essa pessoa dentro de um presídio comum se é um tratamento adequado eu não trazeria risco mais dois minutos não quero se é um tratamento não devolvemos agora a aprovação para a réplica senhor jurado chega a ser cômico o papel que a nossa defensoria está fazendo aqui nessa noite porque eles estão tentando defender o indefensável eles estão tentando inverter o jogo tentando colocar a mãe como culpada por ser assassinada por ter tido a sua cabeça decapitada o seu corpo aberto os seus órgãos removidos e o seu corpo ocultado no meio de uma mata qualquer nós temos nós temos nós temos aqui uma comprovação médica de que Tiago era uma pessoa normal nós temos aqui uma comprovação médica de que Tiago estava dentro de suas plenas faculdades e mentais agora senhores jurados eu peço a atenção de vocês aqui para um fato imaginem suas mães se é um fato que acontece com suas mães claro que não é o que eu desejo mas se vocês tem as suas mães assassinadas e vem uma defensoria colocando as suas mães como culpadas por terem sido mortas por um motivo banal por um motivo torpe como mata foi morta eu repito o que a defensoria está fazendo aqui nessa noite chega a ser cômico e eles estão tentando aqui defender o indefensável Tiago é culpado sim não há nada que prove o contrário e ele é e merece ser punido a defesa vai vir a trem então com a palavra a defesa eu faço isso bom eles não responderam o que nós perguntamos eles não conseguiram falaram simplesmente que a nossa defesa é uma defesa cômica vocês acham que esse acidente isso é um acidente vocês acham que esse evento é um evento de terror triste manipulador é cômico não é cômico não é cômico eles não conseguiram responder a nossa pergunta e mais uma vez afirmando a nossa defesa nós respondemos o que leva uma pessoa a matar a outra de forma dessa forma é porque isso não é uma pessoa normal nós temos exemplos na humanidade de estipadores um objeto estipador entre outros eles eram pessoas normais não eles não eram pessoas normais jamais essas pessoas eram normais e o que nós queremos afirmar e pedir que seja julgado com clareza com compaixão com compaixão ao ser humano é que ele seja julgado de uma forma justa com uma pessoa doente uma pessoa que merece com um nível de dignidade e toda a sociedade tem que dar a todos os doentes e o melhor lugar para que essa pessoa seja condenada é o manicômio para que ele seja tratado para que ele seja ajudado e para que não vamos imaginar que ele vá para uma cadeia como um para Nelson Dria por exemplo olha o risco que todos os outros estão correndo com ele quero repetir você me fez isso com a mãe o que ele vai fazer com o colega de selo que o contrariado porque o psicótico ele não tem noção da realidade em nenhum momento ele tem noção da realidade para ele matar aquilo ali é a mesma coisa dele estar matando uma galinha para comer o psicótico na sua loucura ele aumenta 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 cada vez mais por quê? porque ele não faz isso de forma como ele faz isso para tentar se tornar independente se tornar uma pessoa que quer ser ouvida ele quer devolver toda a violência que ele sofreu na infância através desse assassinato o que ele sofreu o que ele sofreu o que ele sofreu o que ele sofreu novos jurados mais uma vez eu venho aqui para externar minha indignação com a defensoria porque eu vejo um desrespeito além do desrespeito com a mãe eles estão querendo falar que a mãe é culpada agora o desrespeito com a perícia também pessoas que estudaram vários anos para estar ali exercendo a sua função e se nós não pudermos acreditar na perícia que está a nosso favor nós vamos acreditar em quem? nós vamos acreditar em pessoas falando no cotidiano por isso nós temos estudos por isso nós temos pessoas que estudam existe advogados para defender existe perícia para realizar o trabalho dela não é correto? então a perícia ali juntamente foram duas duas médicas legistas não foi só uma não foram duas médicas legistas que aprovaram que ele tinha completa sanidade mental